Vamos para um videozinho do Zap, que deu uma engatada aqui rapaz no chat porque tá bom, mas o Judá tem coisa também. Roda meu amiguinho querido, amado. Graças a Deus, Caio. Meu nome é Jefferson, sou aqui da cidade de Americana, interior do estado de São Paulo, e quero parabenizar em primeiro lugar pelo programa, muito construtivo, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, assim como Lúcifer e seus anjos caíram, foram expulsos do céu, hoje eles pecaram no caso, né? Hoje os anjos ainda podem pecar e podem cair? Você podia estar respondendo isso? Um abraço grande, Deus abençoe. Ei, amigo querido, olha, a escritura não descreve nenhuma dessas coisas, você sabia? Muito pouco. Por exemplo, o nome Lúcifer não aparece na escritura. Ele significa um ser de luz, de resplandecência. Tudo bem, mas isso já foi um empréstimo, fomos nós que batizamos a persona satânica com esse nome. O nome fantasia, do ponto de vista bíblico. O nome fantasia? É, Lúcifer. Não tá no contrato social? Não tá, não. É um nome até legal, eu escrevi um livro chamado Síndrome de Lúcifer. Sim. Porque nomeia bem um livro pra falar do narcisismo essencial na existência, Síndrome de Lúcifer. Sim. Mas não tá presente, como por exemplo, no Velho Testamento você não, praticamente não ouve falar de diabo. Você ouve falar de satanás pouquíssimas vezes no Velho Testamento. E mais presente no novo? Praticamente só. Porque no livro de gênero de satanás é interpretado como uma serpente, mas já é uma interpretação. Não tem uma nomenclatura designada. Depois disso, o satanás some da parada praticamente até os dias de Davi. Quando se diz, então o adversário, satan, provocou o coração de Davi contra Deus e Davi mandou levantar o censo. Ficou surtadíssimo de vaidade de poder, foi aquele desastre que aconteceu. E aí você vê de novo no profeta Zacarias, no capítulo 3, quando tem aquela cena de Suprema Corte Celestial, aquela cenografia de satanás acusando o sumo sacerdote Josué, enquanto o Senhor fazia o papel do advogado de defesa e o repreendia. E você tem no livro de Jó, a cena na qual se diz que tendo os Benai Elohemos, filhos de Deus, chegado à presença de Deus, entre eles veio Satanás. Então, fora essas alusões, você tem alusões a deuses demoníacos no Velho Testamento. A Moloque, a Baal, a essas figuras todas. Os deuses dos povos, no Velho Testamento, eram os diabos da Antiguidade. Eram a multitude dos deuses dos povos, com as suas demandas malignas de sangue, de oferenda de sacrifícios humanos e de coisas do gênero. Existia também o conceito de demônio no Velho Testamento. Você lê isso em vários lugares, dizendo que eles se ajuntaram com demônios. Ou você lê no profeta Isaías, por exemplo, a alusão ao demônio mítico da Lelete, que seria aquela figura feminina, profundamente vinculada às trevas. Não vou contar a história toda aqui, que não tem tempo. Então, o Velho Testamento não é tão farto disso. O Novo tem mais fartura. Nos Evangelhos, você vê espíritos imundos se manifestando, Jesus mandando sair. As advertências apostólicas, para que você entenda que nós andamos num mundo também traspassado de principados protestados e poderes, e que a nossa luta não é só contra as coisas visíveis, contra carne e sangue, mas contra muitas dimensões também, às quais devemos estar atentos. Bom, com relação à descrição que ele fez, Caio Fale, da queda de Satanás e dos anjos que foram com ele, de onde é que se vem, de onde é que se tira essa ideia na Bíblia? Se tira especialmente do livro do Apocalipse, não é do início, é do fim, que diz que dois terços dos anjos seguiram a Satanás. Não se diz se isso foi metafisicamente falando, no princípio, do princípio, do princípio. No Apocalipse, tanto faz, só se mostra o seguinte, tem um contingente grande, essa é a mensagem, seguindo o que é mal, nas dimensões espirituais. Essa é a grande fala, essa é a grande revelação, não é descrição cenográfica de coisa alguma, não é o projac do Apocalipse, é só uma ideia. Com relação a quando isso aconteceu, a Bíblia não faz uma única alusão. E Jesus simplifica isso dizendo, ele é homicida desde o princípio e ele é mentiroso desde o princípio. É até onde Jesus vai e para aí. Não tem descrição. Tudo que você vir já é mistura. Por exemplo, os escritores adoram pegar o texto de Ezequiel, vinculado ao rei de Tiro, que era uma figura histórica que existiu na cidade de Tiro, no litoral de Israel. Foi um período grandioso. Foi um cara que teve um surto narcisista incomparável, numa época em que Tiro era a princesa do mar, foi um momento de glória. E o cara surtou de maneira luciferiana. Então o que se descreve acerca dele é uma descrição que mistura aspectos de um monarca narcisista ao extremo, ao mesmo tempo em que se vincula isso a algumas imagens pré-históricas. Tem um mix do rei de Tiro com uma figura mítica. Acerca de quem se diz, tu eras querubim da guarda, tu andavas no princípio entre pedras preciosas, tu estavas no Éden, no jardim de Deus, quando tudo foi criado. Isaías, a mesma descrição, vinculada a Nabucodonosor. E Ezequiel é o rei de Tiro. Tem no Apocalipse a Nabucodonosor, que é a figura arquetípica de Satanás. Que é que ele usa. Usa. E faz essa descrição sutil. Sem muitas asseverações, de modo que depende muito do teu olhar interpretativo. Pode jogar uma luz sobre esse tempo, esse não-tempo, essa ocasião não-temporal até. Porque esses entes são entes de outra dimensão, não necessariamente espaço-temporal. São seres de outra energia, de outra materialização, de outra configuração. E a outra alusão você vê em Gênesis 6, que é quando se diz, antes do dilúvio, que os filhos de Deus, os Benai Elohim, viram as mulheres lindas, as filhas dos homens, e desejaram se hibridizar com elas. De onde nasceram os Nefilim, os varões poderosos que dirigiram, que foram os deuses da antiguidade. É tudo que se tem. O resto é leitura de livro pentecostal, organizando o que não está organizado, escatologizando de maneira sistematizável o que não está sistematizado, criando uma certa lógica, um cronograma, de acordo com o desejo, de acordo com a crença, de acordo com o objetivo da construção doutrinária daquele grupo denominacional religioso. De modo que, se você for ler o que os islâmicos dizem Satanás, eles também não tiveram muita informação, fizeram mais ou menos a mesma coisa que nós fizemos. Aí eles dizem que Satanás, de fato, a grande drama de Satanás é que ele ficou com muito ciúme de Adão e de Eva, porque Adão e Eva foram criados de uma maneira muito especial, muito amorosa, muito aconchegante, muito carinhosa pelo pai. Aí o diabo surtou ali. Se você olha para as várias versões de interpretação judaica, tem várias interpretações diferentes. Eu, como não sou nada, eu só sou discípulo de Jesus, eu fico com a simplicidade de Jesus. Satanás é o pai da mentira e é mentiroso desde o princípio. Para mim, me basta essa certeza. Parou aí. Parou aí. Você para aí. Eu não faço outras viagens. Eu não faço. Eu não faço viagens que Jesus não fez. E nem faço viagens que os apóstolos não fizeram. E como eu não sou filho de nenhum manual de doutrinação religiosa, esse negócio de todo é apenas um arcabouço que eu conheço desde menino, desde criança. E as suas muitas variáveis. Mas quem me acompanhou a vida inteira não me viu levando isso a sério, nem ensinando cronogramas de queda de Satanás para ninguém. Porque Jesus não tratou assim. E porque a Escritura não dá nenhuma ordem, não apresenta nenhuma cronologia, nenhuma sequência. E eu não sinto a menor falta de nada disso. A única coisa que me importa é que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E eu estou satisfeito. Vem me ver TV. O canal é você. E o verbo é você. Abertura Abertura Abertura